é uma dica muito importante meus amigos no dia de hoje é um vídeo muito complicado ok caso você tenha algum problema com esse vídeo vai lembrar aqui que eu não me responsabilizo com nenhum desses problemas que você vai ter ok então fica por aí e vamos nessa ralo das tutoriais com mais um vídeo para vocês aqui no canal santão é isso mesmo vocês viram aí no título do vídeo né nós vamos ver como vocês podem descobrir quais são os números do seu parceiro ou parceira está conversando durante o dia ok mas lembra do que esta forma você não vai conseguir ver qual é o nome o que é o aplicativo que a gente vai usar aqui não apresenta o nome simplesmente apresenta os contatos ok você pode ver a duração da chamada o horário feito o dia e mesmo quantos segundos ou minutos que a pessoa levou falando no telefone ok lembrando que depois de cadastrar o número né que nós vamos utilizar aqui depois de cadastrar para ver os stories para ver as estatísticas desse mesmo número a pessoa não recebe nenhuma informação né a pessoa não recebe que você foi cadastrado no fulano xix não não recebe nada disso simplesmente não vai saber nada ok então você vai poder explorar ver o que a pessoa faz e outra coisa vai lembrar também que você terá o acesso de ver quantas mensagens que a pessoa tem no telefone mas infelizmente você não vai poder ler essas mensagens nem ver quantas mensagens são simplesmente o número xxx tem mensagem ok por exemplo se a pessoa gravou um número que termina com 77 e tem lá 10 mensagens desse número você vai perceber que tem 10 mensagens desse número Ok então uma dica simples e rápido como mostrar para vocês como descobrir com que a pessoa está conversando muito mais no telefone Ok eu sou Alex do canal altas tutoriais aproveita se inscrever caso não não seja inscrito e deixar aquele legado abaixo do nosso canal e vamos né bom sem enrolação já isso é muito explora pessoal vamos ver aqui as dicas como vocês podem fazer esse processo Ok lembrando o link do aplicativo que nós vamos utilizar está aqui na descrição que é chamado por maimovitel Ok então meus amigos nem vamos ver aqui como vocês podem fazer esse processo né descobrir qual é o número que a sua parceiro o seu parceiro está contactando muito Ok eu não vou falar muito aqui e logo vamos aqui a só para lembrar que o aplicativo né o link está aqui na descrição para vocês baixarem é o super que eu vou mostrar o meu nome é o nome da minha namorada ok mas ela sabe muito bem que eu eu sou fã nessas coisas que ela sabe tá não tem nenhum problema chegando nessa área aqui né a gente é vamos vamos aqui nós podemos clicar aqui no histórico ou mesmo aqui no detalhe na área de megabyte ok mas eu vou aqui no histórico ok então vejam aqui que tá abrindo essa aba aqui é mais um um totalmente importante vocês é podem visualizar né o histórico da pessoa dentro de uma semana por exemplo aqui ou em 15 dias é só selecionar ok ou assim ok ah não eu só quero um dia por exemplo no dia x ou por exemplo hoje o que hoje é 22 eu quero saber com quem ela andou a conversar no dia 21 ok que aqui então vou selecionar no dia 21 ok aqui e aqui também vou marcar a partir 22 né então de 10 0 dia 21 até 0 dia 22 então fica só um dia acho acho que é assim mesmo então vou aqui em ver detalhes né aí está processão então como vocês podem ver aqui né aqui em cima tá aqui 21 é para 22 nós podemos escolher aqui o que que ela fez e quanto é que o custo foi é assim está zerado porque a pessoa de hoje é dia 22 e eu selecionei no dia 21 é isso eu não sei por estar errado que não sei mas também ela com eu sei que ela comunicou ok então por é primeiro eu vou ver chamados vou ver é quantos números ela comunicou no dia 21 então vou aqui ok vou aqui vai processar se os dados não estiverem assim como eu já estava a imaginar por isso que eu aqui zero por isso quiseram tá quando você volta ele volta todo ele então aqui é só conferência está na mesma é só voltarmos novamente né fazer processo então eu sei que os dados estão vazio né ou parece que não comunicou realmente ok parece que não comunicou realmente então nós podemos voltar um pouco para trás vamos colocar no dia 21 é tem vezes em que a pessoa comunica e porque não é possível é ela não comunicar no dia 21 mas o sistema não não pode dar não fornecer os dados hoje é dia 22 se você quer o dia 23 a dia 21 ele aparecer ok acho que deve deve ser um um dia menos porque onde ele atrasa nesse caso opa só lá para ir aqui então então vamos colocar de 20 para 22 com certeza vai abrir então daqui então e aí isso que eu tô a dizer já está aqui a voz está com 92.62 então ela gastou de crédito né saldo ela gastou 90 e tá no dia 20 ok para 22 vamos aqui nós vamos aqui nas mensagens e aqui vocês estão a ver eu posso ver esse número aqui meu número tem a primeira minha mensagem tem tem mais minha mensagem dia 21 tem minha mensagem dia 21 que eu mandei 22 horas tem mais esse aqui ok então tem essa dimensão aqui elas essa né é que eu não reconheço não sei de quem é o meu número é número dela então com base nisso aqui nós podemos descobrir aqui nós podemos descobrir a com quem ela fala muito aqui é claramente não sei que ela fala muito comigo né esse aqui é meu número não número meu número aqui também aqui também aqui também então eu posso saber que é no dia 20 até dia 22 ela conversou muito comigo ok se eu tiver a desconfiar de que esse número que seja do amante ou essa aqui eu levo esse número vou no telefone dela vou digitar né e aparecer o nome se não aparecer o nome eu vou perguntar a ela de quem é o número se não me disser eu posso ligar para a pessoa só para confirmar é muito simples e assim como eu faço as coisas ah não eu tenho uma desconfiança é com ela nos últimos sete dias que é a semana passada então vou clicar aqui e vou aqui ok vai processar vai processar vamos esperar aí chega nessa área a eu quero ver chamadas o que é mensagem já vimos né então vamos para chamada nos últimos sete dias então nós podemos ver aqui o que que a pessoa andou a fazer nos últimos sete dias o bom é que é o aplicativo seleciona o saber aí como se está a ver nos últimos sete dias todos esses números aqui ela andou a comunicar ok dia 20 nem estava aqui no dia 20 e aqui ela comunicou até aqui você número aqui é no dia 17 daqui é para baixo é dia 17 então nós podemos ver o que que aconteceu no dia 17 para 20 ok ah é só vocês aí é para filtrarem da vossa maneira ok filtrarem de da sua preferência porque isso aqui é técnica também é preciso a entender como funciona então daqui vocês podem filtrar qual de vocês quiserem o mês o ano é se os dados tiveram com certeza o aplicativo vai te informar ok você pode ou você pode aí depois de confirmar aqui né você pode escolher aqui é para eu quero voz ok ou eu quero mensagem ele tá aí a processar então só é isso um vídeo muito simples aqui para descobrirem com que a pessoa está conversando então meus amigos chegamos ao final do vídeo né eu espero que você tenha gostado do vídeo não se esqueça de comentar e deixar aquele like da bastante nosso canal então é isso eu como eu disse meus amigos caso você não consiga fazer esse processo é porque você está recebendo um número estrangeiro deixa aqui nos comentários eu vou fazer a segunda parte com o número estrangeiro assim que eu conseguir ok eu não prometo conseguir porque está muito difícil de encontrar um número estrangeiro mas prometo procurar para vocês que não vão conseguir ok é só comentar aqui para eu saber é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo